Se alguém disser que você começou do jeito errado Que esse não é o seu lugar Ou até mesmo que isso não tem futuro Tudo bem Onde tem sonho grande, não há espaço para quem pensa pequeno Se eles não acreditam no seu potencial E só te colocam para baixo Está tranquilo A vista vai ser linda quando você tiver chegado ao topo Vai na fé Sempre tem alguém na torcida pelo seu sucesso Sabe aquela dificuldade? Em frente Coragem para seguir em frente Em seu coração é onde está a maior motivação Quando o aprendizado te transforma É porque está na hora de brilhar Tem muita gente que se inspira em você Nada é mais gratificante do que o reconhecimento de vencer na vida Lembre-se que sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho Qual a sua escolha? Quem acredita no propósito, supera! Vale! Tchau! 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 Obrigado.